O município aderiu ao cadastro de municípios acolhedores dos refugiados ucranianos. Nós nos disponibilizamos a receber de 50 a 100 famílias. Elas estão chegando agora no Paraná, chegaram 33 na semana passada. Uma mãe com uma criança pediu refúgio também ontem. E nós estamos fazendo as tratativas. Então, neste momento, estamos nos organizando a nível municipal, juntamente com a comunidade ucraniana. E a gente tem um apelo para fazer, Beto. Sim, qual é esse apelo? A gente pede a quem está nos escutando que tenha mobílias, camas, colchões, guarda-roupas, até eventualmente materiais de cozinha que possam estar, mobílias de cozinha que possam estar doando, porque a gente está estruturando abrigos para receber essas famílias. E aí, como o número de uma família, a gente geralmente multiplica por 4, né? Então, a gente tem um trabalho grande pela frente. Também das famílias que desejam recepcionar em suas casas esse ano. Exato. Isso que eu ia perguntar. Como é que vai ser essa logística, né? Serão famílias que vão se voluntariar para acolher essas pessoas? Isso, Beto. Já tem a comunidade ucraniana, já se posicionou. A prefeitura de Pato Branco está irmanada com eles para fazer essa recepção. E também o município de Pato Branco. Então, é só procurar assistência social e expressar o seu desejo de ser voluntário e receber essas famílias e fazer essa boa ação. Bom, e como é que vai funcionar isso no Brasil? As embaixadas brasileiras e ucranianas no Brasil vão direcionar as famílias. Um exilado ucraniano, por exemplo, ele vai poder escolher vir para Pato Branco, ficar em Curitiba, que já recebeu muitas famílias. Como é que vai ser essa logística? Via de regra, a embaixada e o consulado fazem todas essas tratativas da chegada, da questão da vacinação e esse atendimento inicial. E aí a gente tem uma rede a nível nacional, que é a Rede Humanitas, que são a rede de voluntariados com os municípios, que fazem essa pulverização dos refugiados no território nacional. E aí cada município se dispõe da forma que pode. Pato Branco, a gente, lógico, como uma cidade voltada à inovação, a gente tem preferência a pessoas com background de TI, que eles têm também essa questão da ginástica, artística, rítmica, mas o prefeito foi muito claro que a gente está aqui para receber aqueles que necessitarem. Então, lógico, a gente apontou que a gente tem preferência, mas a gente vai acolher aqueles que necessitarem. Então, lógico, a gente vai acolher. E aí Obrigado.